FUNK FUNK É pro ar de cor São muitos amigos, não me escuto só São muitos amigos, não me escuto só Aos 17, cheirava lolol, rolezinho de skate na pasta do hall Já fumo maconha, mas não cheiro pó Sabe no chumbo, sede, gró A última é o de acid cor Muito metal, mas não se forró Aí um tolou, vento indo Atenção ao que eu enxergo com muito gogó E caras de bíblia, de top, ali e toque Só quem não mede danço sem dó Pope lavado sem cêsseco, calcó, colarinho franco Cadê o xilindró? Baranhão não faz salem faró 103, cavarão já prepara o bobô Não aceito ideias, nem regras Sem bons argumentos A chataria, os delírios é parte dos meus relacionamentos E o mais importante, dos meus dez mandamentos Da música sensacional, do plástico, do estilo dos acontecimentos Eu sigo o horizonte, menos é igual pensante Os quais por consciente, eu não tô tudo, eu não dou um jeito, eu dou um jeito, eu sigo, me viro, o aguardente Se quiser ser feliz, negue! Um salve pra galera que faz tempo, é muito tempo, não que seja mais sincero Adorecimentos, racionais, sabotagens E Gustavo de Nikit, as vagas das influências De Tigre para mim, baixou Timur, escutando bom e velho no FX Tom Jobim, crioulo, bem velho é complexo Ponto de equilíbrio, dá de ficha, RZO São muitos amigos, não é isso que eu sou FUNK EGG É PELA DE TÓ São muitos amigos, não é isso que eu sou FUNK EGG É PELA DE TÓ São muitos amigos, não é isso que eu sou FUNK EGG É PELA DE TÓ São muitos amigos, não é isso que eu sou FUNK EGG É PELA DE TÓ São muitos amigos, não é isso que eu sou Música 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 Música